Então, meus amores, eu trouxe uma amostrinha aqui do chale que a gente vai confeccionar aqui na nossa videoaula e eu vou utilizar o fio One da Círculo. Pra quem quiser comprar da mesma cor, este é um cinza de cor número 8799, mas vocês podem fazer com a cor que vocês quiserem. Nós vamos também utilizar uma agulha de número 2, tesourinha. Lembrando então aqui, meus amores, que a quantidade de material que vocês vão utilizar na nossa videoaula vai depender do tamanho que vocês vão confeccionar o chale de vocês. Eu utilizei apenas um novelo e vou deixar as medidas todas lá no blog, o link para a página do meu blog vai ficar embaixo na descrição do vídeo. Vou aproveitar e vou deixar gráfico, vou deixar tudo certinho lá pra vocês. E não esqueçam de seguir o nosso blog, assim vocês ficam por dentro de tudo que a gente ensina aqui nas nossas videoaulas. Então, pra começar o nosso chale, nós vamos fazer assim, colocar o fiozinho na agulha e vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos laçar e fazer um ponto alto na primeira correntinha que a gente iniciou. Vamos fazer um ponto alto e vamos fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos laçar e no mesmo pontinho da base, ponto alto também. Ó, ficou assim, duas argolinhas, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai virar, vamos trabalhar agora a carreira de ida. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer, dentro deste arquinho aqui, vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. E no ponto alto da base, a gente vai fazer um ponto alto também. Agora, neste outro arquinho, a gente vai trabalhar mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou virar aqui a minha peça novamente e vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou subir mais três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Um total de seis correntinhas. Vou laçar e no mesmo pontinho da base eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço e vou pular apenas um pontinho da base. No próximo pontinho eu vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto também e no próximo mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço e agora aqui, ó, bem no meinho onde nós temos o ponto alto, sob ponto alto, a gente vai trabalhar um ponto alto, tá? A gente pula dois pontinhos da base, temos aqui um ponto alto, uma, duas, três correntinhas no mesmo pontinho, ponto alto também. E uma, duas, três correntinhas no mesmo pontinho, ponto alto também. Vou fazer uma correntinha de espaço e vou pular dois pontinhos da base no terceiro. A gente vai fazer um ponto alto, depois um ponto alto no próximo ponto e mais um ponto alto no próximo ponto. Vou fazer uma correntinha de espaço e lá naquele pontinho, lá da ponta, a gente vai fazer um ponto alto e uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo pontinho da base. Pronto, ó, como é que ficou. Agora, a gente vai virar. Vamos subir agora, uma, duas, três correntinhas e dentro dessa alcinha nós vamos tecer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer uma correntinha de espaço e aqui onde nós temos três pontos altos, bem no pontinho do meio, eu vou tecer um ponto alto. Mais uma correntinha de espaço e aqui onde nós temos essa alcinha, ó, pulando esse espaço da base aqui, neste Vzinho, a gente vai fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No pontinho alto da base, a gente trabalha um pontinho alto também e mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de espaço e um ponto alto no ponto alto do meio dos três pontos da base. Mais uma correntinha de espaço e aqui, pulando esse espaço, neste último espaço, a gente trabalha mais sete pontos altos dentro do espaço. E aí, a gente já pode virar. Virando aqui, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas pra subir, mais uma, duas, três de espaço no mesmo pontinho da base, ponto alto. Agora, a gente vai repetir tudo que a gente já fez aqui, tá? Vou fazer uma correntinha de espaço, pulo um pontinho da base e vou fazer um, dois, três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, pulo dois pontinhos da base e aqui nesse ponto que nós temos sozinho, a gente vai trabalhar um V. Vou fazer um ponto alto, três correntinhas, ponto alto no mesmo pontinho da base, uma correntinha. Vou pular dois pontinhos da base aqui no terceiro, ó, vou pular um, dois, no terceiro a gente vai fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto também. No próximo, um ponto alto, uma correntinha de espaço e aqui no meio, no pontinho do meio, ó, pulando dois pontinhos da base, a gente vai trabalhar um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, ponto alto no mesmo ponto da base e uma, duas, três correntinhas e mais uma vez um ponto alto. Tá? Ficando desta forma. Vou fazer aqui uma correntinha de espaço, vou pular dois pontinhos da base e vou fazer três pontos altos, um em cada pontinho. Vou fazer uma correntinha de espaço, aqui onde nós temos um ponto alto, a gente vai fazer um V com um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo dois pontinhos da base e vou fazer um ponto alto, dois, três, cada pontinho num pontinho da base. Uma correntinha, vou pular dois pontinhos e aqui no último a gente vai fazer um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Vou virar aqui novamente, vou virar aqui novamente, agora tudo que a gente fez aqui, a gente vai repetir nessa carreira. Vou subir uma, duas, três correntinhas e dentro do espaço, sete pontos altos. Sete pontos altos, uma correntinha. Aqui onde nós temos três pontos altos, no meinho a gente faz um ponto alto, uma correntinha. Aqui dentro do V, sete pontos altos. Uma correntinha, aqui onde nós temos três pontos altos, apenas um. Um ponto alto bem no meio, uma correntinha. Estamos aqui no meio novamente, a gente vai fazer sete pontos em cada lado dos espaços aqui e um pontinho no meio. Então, de novo, sete pontos altos. Um ponto alto no meio, onde nós temos o ponto alto e mais sete pontos altos. Uma correntinha de espaço, aqui onde nós temos três pontos altos, apenas um bem no meio. Uma correntinha de espaço, mais sete pontos altos no espaço da base. Uma correntinha, temos três pontos altos, apenas um no topo. Bem no meio, aliás, dos pontinhos, dos três pontinhos. Uma correntinha de espaço, mais sete pontos altos pra finalizar nossa carreira. A gente vai virar de novo, vai subir uma, duas, três correntinhas, mais uma, duas, três de espaço e um pontinho alto no mesmo pontinho da base. Então, a sequência é essa, tá, meus amores? Sempre, sempre a gente vai trabalhar assim até atingir o comprimento desejado do nosso chale, tá? Vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular apenas um, vou fazer três pontos altos. Fazer mais essa carreira com vocês, tá? Uma correntinha de espaço, aqui onde nós temos um ponto alto, a gente vai trabalhar um V, com três correntinhas de espaço, mais um ponto alto. Correntinha de espaço, e aqui a gente vai trabalhar pulando uma, duas, e vamos fazer três pontos altos, um em cada ponto da base. Um, dois, três. Vou fazer uma correntinha de espaço, temos um ponto alto, mais uma vez, um Vzinho com um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pula dois pontinhos da base e faz um ponto alto, dois, três. Fazer uma correntinha de espaço e aqui no meinho do pontinho alto, ó, bem sobre o ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço, um para cada ponto alto, um para cada ponto da base. Uma correntinha de espaço, uma correntinha de espaço, um ponto alto, três correntinhas, ponto alto, e a sequência vai até o final igual, tá, meus amores? Olha, super fácil, tá? A sequência, então, é a mesma até o final. Vocês vão trabalhar, vão tecer até o comprimento desejado do chale, tá, meus amores? E depois a gente volta pra ver o resultado final. Então, meus amores, eu fiz aqui um total de mais ou menos 41 carreiras, tá? E o nosso chale ou lenço ficou deste tamanho. Eu quero ele um pouco maior, tá? Então, aqui eu utilizei um novelo apenas, eu vou fazer com mais um novelo pra ficar maior do que esse. As medidas vão estar lá no nosso blog, o link tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Caso vocês forem fazer, então, como lenço, um novelo já é o suficiente. E se for fazer como chale, dois novelos. Eu vou terminar o meu aqui só pra demonstrar como é o barradinho. Depois eu vou continuar a execução dele pra fazer ele maior, tá? Porque eu quero utilizar ele como chale. Mas se você quiser, assim, utilizar como lenço, com um novelo já tá ok. Fica com mais ou menos 41, 42 carreiras e mais a voltinha o contorno dele, tá bom? Vocês podem terminar, então, a peça, o contorno da peça, de três formas, tá? Uma delas é você terminar nesta carreira aqui, ó, onde tem essa voltinha aqui, que fica super bonitinho também. A outra maneira é você terminar nessa aqui, onde vocês têm os Vs separadas por três correntinhas. E vocês aplicarem franjinhas, tá? Que fica muito legal também. Podem também, uma das opções bem legal é aplicar nas pontas, tá? Na ponta mesmo, um tassel. Tem aí no canal da Círculo como tecer um tassel. Fica super bonito também se vocês forem utilizar como lenço. Aí, vocês coloquem nas duas extremidades, tá? Do lenço que vocês estiverem fazendo. Mas a forma que eu vou utilizar, eu vou passar pra vocês agora, tá? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma o contorno. Bom, então, a gente vai começar fazendo uma, duas, três correntinhas. Vamos laçar a agulha aqui no espaço, vamos fazer um médio ponto alto. Que é laçando e puxando tudo junto. E novamente, laça e puxa tudo junto, tá? Vamos fazer uma correntinha de espaço. E aqui, onde nós temos os três pontos altos bem no meio, a gente vai fazer um ponto baixo. Faz uma correntinha de espaço novamente. E aqui, a gente vai trabalhar agora da seguinte forma. Nós vamos fazer médio ponto alto. Que é laça, introduz a agulha, puxa, laça e finaliza, tá? Dois médios pontos altos. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Um ponto alto. E dois médios pontos altos novamente. Uma correntinha de espaço. Bem no meio, onde nós temos o bloquinho de três pontos, a gente faz um ponto baixo. Vamos de novo. Uma correntinha de espaço. Chegamos aqui no V. Médio ponto alto. Médio ponto alto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto. Médio ponto alto. Médio ponto alto, correntinha e ponto baixo no bloquinho, bem no meio. Tá, meus amores? Ó, vai ficar essas pontinhas assim, ó, até o final, tá? Eu vou fazer aqui o meu, depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, meus amores, antes de mostrar pra vocês o arremate final, eu queria dizer que aqui nessa extremidade aqui, ó, da ponta, a gente fez o seguinte. Eu fiz três médio pontos altos, dois pontos altos, três correntinhas e repeti novamente, tá? Fiz isso nas duas alcinhas que nós temos bem no centro da nossa peça. Isso pra dar esse formato legal aqui, tá, meus amores? E agora, pra fazer o arremate final, aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Eu já uni com um ponto baixo no bloquinho e fiz uma correntinha, tá? Na alcinha, a gente vai trabalhar com dois médios pontos altos. Tá? É da forma ao contrário, é como a gente começou, e um ponto alto, tá? Terminei, posso arrematar. E esconder esses fiozinhos todos que sobraram. Bom, vou mostrar aqui pra vocês como ele ficou. Muito legal, quero fazer, então, o meu bem maior, ó. Olha que lindo. Quero fazer um modelo lenço pra mim e também um modelo chale. Porque eu achei muito bonito, muito legal, muito gostoso de fazer esse pontinho, tá, meus amores? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante a nossa videoaula. Um beijo enorme e até a próxima! Um beijo enorme e até a próxima!